Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dá para ouvir? Ou não? Perfeito, tá. Obrigada. Tudo bem, perfeito. Tudo bem. Isso. Vamos acordando, a aula vai começar. O que era acordar? Eu falei isso em algumas aulas passadas. O que é acordar? Alguém se lembra? Despertar. Isso, muito bem, Belen. Isso. Vamos acordando que a aula vai começar. Daqui a um minuto. Lembrem de a lista de presença que eu compartilhei para vocês no grupo de WhatsApp. E é isso. Ah, eu não compartilhei o link do YouTube, mas eu vou compartilhar agora. Tá? Compartilho isso e começamos a aula. Vamos ver aqui. Isso. Aí, vamos ver. Tá. Aí tá o link do YouTube. Em caso vocês tiverem algum problema pelo Zoom, vocês podem assistir a aula pelo YouTube. Então, vamos compartilhar. Como esteve seu fim de semana? Alguém conta para mim enquanto eu compartilho aqui a apresentação. Ninguém? Ninguém teve fim de semana? Muito trabalho? Encerrado. Ah, encerrado. Enfechado. Como será encerrado? Eu poderia falar, fiquei em casa. Ah, fiquei em casa. Isso. Perfeito. Muito bem. Como todos, eu acho, né? Deveríamos ficar em casa. Para ver se o vírus vai logo embora da gente, né? Então, demos um minuto mais para colocar o chat por aqui. Perfeito. Não, o que eu fiz? Tá. E vamos lá, então. Eu acho que vocês hoje vão estar muito silenciosos. Eu tenho essa impressão. Tomara que não. Então, curso de português. Aula número 5, eu acho, já. Já vamos, levamos, já eu acho, cinco semanas de aulas de português. Então, vamos aumentar a dificuldade para falar nas aulas, tá bom? Quando vocês tiverem alguma pergunta para mim, vamos tentar falar em português ou em portuñol, tá bom? Talvez com algumas palavras no espanhol ou em português. Ou talvez pode ser, eu vou aceitar palavras em espanhol com acento sotaque brasileiro, né? Como quando imitan algum argentino ou algo assim, vamos a imitar agora os brasileiros, já? Estamos falando em espanhol ou em português, pero para ir já teniendo o ritmo certo em nossa cabecita. Então, o que eu falei na aula passada, sextou, vocês se lembram dessa expressão? Sextou, que eu expliquei mais ou menos o que significava. Alguém se lembra? Ninguém? Eu estou sozinha na aula hoje. Donde era semana passada? Aham, que eu falei alguma coisa com sextou. Sei lá. Isso, perfeito. Então, sextou aqui diz expressão usada para dizer que chegou a sexta-feira. Que dia era sexta-feira? Viernes. Viernes, perfeito. Dia de sair com amigos, ir ao barzinho, relaxar a noite. É o anúncio do início do fim de semana, tá bom? Então, quando vocês utilizam sextou, significa que você já pode relaxar, pode fazer muita coisa. Você não está com trabalho, você está muito feliz porque você vai sair com os amigos e tudo isso, tá? Então, aqui uma pequena explicação de o que significa sextou, tá? Que eu falei na aula passada. Na última aula, vimos alguns vocabulários sobre artigos, artículos de escritório, né? Que falamos o que era escritório, o que era escrivinha, falamos que era oficina mecânica e não trajeu mecânico. E está como com lapsus. O que? Não escutei. Está como com lapsus. É como que se corta. Como que se corta. Não, não me diga isso. Por quê? Já, vamos a ver. Então, antes, como já me dijeron que estava com lapsus, todos têm lapsus comigo? Não, mas eu não, a vejo super bem. Ah, já, então a lo mejor é só a companheira, já? Mas em caso de... Eu acho que é o internet da companheira. Pode ser, certo? Em caso de que tengamos... Ou que eu desaparezca, que alguém me fale, certo? Por o chat. A mim, certo? Como profe, se foi. Se foi ao mais allá, ou o que seja, certo? Para ver se é a minha conexão internet ou o que passa, já? Ojalá não nos passe, mas em caso de... Uno nunca sabe, já? Então, vou continuar. Na aula passada vimos o que era o Durex. Vocês se lembram o que era Durex? Que eu falei que era uma coisa que vocês habitualmente têm no escritório, na escrivinha. Finta adesiva? Isso, a fita adesiva. Muito bem. Certo? Que aí lhe dizíamos por la marca deles, como nosotros lhe dizíamos Scotch, certo? Muito bem. Vocês se lembram dessa imagem, que temos uma bolsa, tínhamos um bloco de notas e muita coisa. Então, na continuação dessa apresentação, vamos a ver o verbo IR, tá bom? Que vamos a falar sobre o futuro, sobre os planos para o futuro de vocês. Quando tudo isso acabe, já. Verbo irregular IR. Temos aqui a conjugação do verbo IR. Temos o pronome EU, que vai ser conjugado como VOU, você, ele e ela vai, nós vamos e vocês, eles e elas vão, tá bom? Então, para que utilizo o verbo IR? Para indicar movimento, igual com o espanhol. Vou ir à praia amanhã, por exemplo, tá bom? Então, atividade, vamos ler aqui as frases para ver o vocabulário e depois vocês vão ter que responder com a conjugação do verbo IR. Muito simples, vocês têm aqui a resposta, só tem que copiar para baixo as frases. Muito fácil. Temos a primeira, que eu vou ler primeiro o vocabulário e depois eu vou pedir voluntários para falar a resposta, tá bom? Eu, ao jogo de futebol hoje. Você entende a frase ou tenho que explicar algum vocabulário? Dá para entender? Se entende. Perfeito, muito bem. Se entende. A Academia Sexta-feira, que significará Academia? Alguém sabe o que significa Academia? Isso, é o lugar onde você vai fazer esporte, exercício. Aqui, agora, temos todas as academias fechadas. Um exemplo de academia muito famosa é o Energy, o Pacific, o SmartFit, por exemplo, tá? Então, Academia, são os gimnásios, sim? Nós, Academia Sexta-feira. Vocês, ao barzinho, amanhã. O que será barzinho? Eu acho que está um pouco difícil isso aí, né? Barzinho, que alguém diga para mim. Muito fácil. Eu acho que mais de vocês conhecem um barzinho por aí. Um barzinho. Depois, a última, ela, a Faculdade, a Sexta, de Sexta, de Segunda, desculpe, a Sexta. O que será a Faculdade? Universidade. Universidade. Isso, perfeito. Universidade, certo? A Faculdade, blá, blá, blá. Universidade, existe em português, tá bom? Mas, se utiliza simplesmente para falar sobre a Universidade Estadual Paulista, por exemplo, onde eu estudei. Por exemplo, né? Que é falar somente o nome. Mas, se você diz que vai à Universidade do Espanhol, você tem que falar que vai à faculdade, tá bom? Então, eu preciso de voluntários para completar com o verbo ir. A primeira frase, algum voluntário? Alguém por aí? Raul. Raul, tá. A primeira, leia a primeira. Eu vou ao jogo de futebol hoje. Muito bem. Vamos ver se a professora fez a tarefa. Fez a tarefa. Muito bem. Eu vou ao jogo de futebol hoje. Perfeito. Muito bem. Parabéns. A segunda frase, alguém por aí? Eu. Eu. Quem é eu? Tamara, Tamara. Tamara. E em português, como se diria, então? Eu. Eu. Perfeito. Muito bem. Agora vamos a olvidar o eu e vamos a dizer eu, tá bom? Eu. Tá bom. Eu, Tamara. Nós vamos à Academia Sexta Feira. Muito bem. Isso. Nós vamos à Academia Sexta Feira. Certo? Que ellos, ou seja, nós vamos ao gimnasio el viernes, certo? Todos os viernes. Muito bem, Tamara. Parabéns. Outro voluntário com vocês. Alguém por aí? É a Suzana. Não? La Suzana. Ya, Suzana. Vocês vão ao barzinho amanhã? Muito bem. Vocês vão ao barzinho amanhã? Perfeito. Muito bem. E a Milharay queria ou não? Pode responder? Ok. Tá. Ela vai à Faculdade de Segunda Sexta. Muito bem. Estou falando meio estranho hoje. Ela vai à Faculdade de Segunda a Sexta. Perfeito. Isso. Muito bem. Muito bem. Dúvidas com o verbo ir? Eu acho que é muito simples, né? É só lembrar um pouco a conjugação, mas dá para entender. Eu acho. Dá para entender? Posso continuar? Pode sim. Pode sim. Isso. Adorei. Vamos. Então, vamos a fazer mais frases. Por quê? Porque agora vamos a falar sobre o futuro. Tá bom? Por exemplo, eu vou falar. Eu, eu vou escolher um pronome daqui, da primeira coluna. Depois conjugo o verbo ir. Depois escolho algum verbo da terceira coluna. E algum complemento. Se vocês quiserem criar suas próprias frases, Tudo bem. Não tem problema. Aqui só uma ajuda para vocês. Ou se você tem preguiça para fazer a tarefa, Não tem problema, não. O que será preguiça? Que eu falei. Preguiça. O que será? Alguém? Quando você não tem vontade de escrever, De fazer nenhuma coisa. Você só quer ficar em cama. O que será preguiça? Flojeira. Isso. Muito bem. Olga Sonia. Isso é o que diz o companheiro, certo? Ou flojear, certo? Ou estar com flojeira. Muito bem. Preguiça. Como você escreve? Eu vou levantar aqui. Preguiça. Preguiça. Aí tá. Preguiça. Então, vocês podem criar suas frases. Talvez alguma frase sobre o seu futuro. Ou passar as frases daqui, tá bom? Eu fiz a minha. Eu fiz uma muito fácil. Eu vou estudar português. Mas eu já estudei anos atrás. Mas eu vou continuar estudando, tá bom? Eu vou estudar português. Alguém quer compartilhar alguma comigo? Alguma aula? Com os colegas? Alguém por aí? Não sejam tímidos. Estamos na segunda-feira. Primeiro dia da semana. Com muita energia. Com muito ânimo, né? Vamos. Eu preciso de voluntários. Não quero os mesmos de sempre. Eu quero ouvir outras vozes. Somos quase 70 pessoas. Vamos. Eu. Quem é? Eu. Eu, paz. Eu, paz. Perfeito. Fale a sua frase. Eu vou estudar no domingo. Muito bem. Eu vou estudar no domingo. Perfeito. Muito bem. Quem mais? Eu preciso de outro voluntário. Alguém? Aham. Perfeito. Eu vou almoçar. No restaurante. Ai, não sei como se diz em português. Não se preocupe. Não sei como se diz em inglês. Não se preocupe. Lo digo perfeito em inglês. Não tem problema. Eu vou estudar no restaurante. Tá bom? Restaurante. Isso. Muito bem. Último voluntário. Alguém por aí? Raul? Perfeito. Vamos. Ela vai dançar com Marcia. Muito bem. Ela vai dançar com Marcia. Muito bem. Aqui uma coisa... Fale. Se é dançar ou dançar? Se é dançar ou dançar? Sim. Tá. Eu vou explicar isso agora. Muito bem. Temos na frase dois verbos. O verbo ir está aqui. E o segundo verbo que pode ser estudar, almoçar, viajar, dançar, completar, morar, cantar. Tanto faz, né? Muitos outros. O único verbo que se conjuga é o primeiro. Neste caso seria somente conjugado o verbo ir. O segundo verbo fica tal qual, né? Não tem mudança, não tem não. Por exemplo, aqui na minha frase, eu falei eu vou. Somente conjuguei o verbo ir para eu. Eu vou. E depois somente peguei o verbo e eu troquei de lugar. É estudar português. Então, o segundo verbo não é conjugado. É tal qual como você encontra na frase. Você entende? Sim. Isso. Muito bem. Tudo claro até aqui? Posso continuar? Ou tenho que explicar novamente alguma coisa? Algum vocabulário, alguma coisa? Pode sim. Isso. Perfeito. Eu sinto que estou como com quatro alunos hoje. Somos quase 70, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos continuar, então. Vamos continuar, então. Vamos aqui. O que eu falava para vocês? O futuro imediato. O que significa o futuro imediato? Alguma coisa que vai acontecer logo, pronto, amanhã, no próximo dia, nas próximas feiras, né? Algum acontecimento, ação que você queira que aconteça pronto, logo, né? E temos aqui, para fazer o futuro, como eu expliquei, o verbo ir conjugado, mas o infinitivo. O que significa o infinitivo? O verbo, sem conjugar, como falamos. Por exemplo, eu vou viajar no domingo. Eu tenho aqui o verbo ir, vou e viajar, que fica tal qual como o espanhol, tá? No domingo, e depois você coloca alguma coisa extra para adicionar na sua frase, né? Isso que expliquei. Vamos lá. Ah, não. Antes da fonética. Alguém tem algum plano para depois da aula? Alguém que conte para mim o que vai fazer depois da aula de português? Eu sei que todos estamos em casa, mas o que você vai fazer depois? Que alguém conte para mim o que vai fazer depois da aula de português? Alguém quer falar? Eu. Eu, Daniela ou Isabel? Isabel. Isso. Eu vou a trabalhar. Eu vou trabalhar. Perfeito aí. Que bueno que me he cometido esse erroro, certo? Não é de mala, certo? É de buena. Por quê? Tenemos acá, em español, certo? Que eu digo, vou ir a trabalhar, certo? O verbo ir, depois vai unar e depois outro verbo, em español. Em português não existe essa a, como que me une, certo? Eu digo em português, eu vou trabalhar. Não, eu vou a trabalhar. Isso estaria incorrecto, sí? O correto seria dizer, eu vou trabalhar, blá, blá, blá. Certo? É o que você falou. Então, em português, vocês não têm que adicionar, não têm que agregar, certo? Essa a que existe no espanhol, sí? Então, Isabel, de novo, sua frase, o que vai fazer depois da aula? Você foi, Isabel? Você escuta? Você escuta? Me ouve, você escuta? Perfeito. Eu vou trabalhar. Isso, eu vou trabalhar. Muito bem. Perfeito. Alguém mais que queira compartilhar com a aula? Alguma coisa que vai fazer depois da aula? Aham, perfeito. Fale. Eu vou tomar cafezinho. Muito bem. Perfeito. Parabéns. Eu vou tomar cafezinho. Muito bem. Eu também. Eu tenho muita fome agora. Perfeito. Muito bem. Parabéns, Anais. O Belém. Alguém mais? Eu adoro como vocês estão melhorando a sua pronúncia. Vamos. É a oportunidade de falar. Ninguém vê vocês. Eu só escuto. Ninguém vê. Alguém mais? Eu, Edith. Edith. Perfeito, Edith. Algo parecido. Aham. Eu vou tomar uma xícara de chá com pão. Muito bem. Perfeito. Adorei. Eu vou tomar uma xícara de chá com pão. Muito bem. Perfeito. Isso. E a última. Alguém mais? Algum voluntário? Eu. Eu. Francisca. Já Francisca. Eu vou a dançar capoeira. Muito bem. Perfeito. Muito brasileiro. Muito bem. Eu vou dançar capoeira. Perfeito. Muito bem. Isso. Isso eu queria. Que vocês falarem comigo. Isso. Muito bem. Vamos continuar então. Bem. Que vocês fazem muito feliz a professora quando participam. e não deixam ela falando sozinha. Muito bem. Fonética. Alguém tem alguma dúvida até aqui antes de trocar o conteúdo? Não. Não? Perfeito. Eu vou muito rápido porque eu sinto que estou com muita energia hoje. Vou rápido. Vou bem. Mais ou menos. Como vou? A aula. Vai muito rápido? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Isso. Perfeito. Muito bom. Isso. Então, vamos ver agora a pronúncia muito esperada, muito desejada por todos, né? Que é a pronúncia do D, do português, que é muito brasileiro essa pronúncia aí. O D, dia, dica e todas as palavras que nós vamos ver na aula hoje. Temos a pronúncia aqui no título. Diz. Pronúncia da, D, E, certo? E, D, I. Por que eu falo assim o título? Porque os dois se pronunciam do mesmo jeito, da mesma forma. Então, vamos ver o primeiro aqui, o D, certo? O D, I. Diz. D, I, se pronuncia D. Aqui está o símbolo fonético, mas vocês não precisam aprender isso porque a professora lembra mais rápido da pronúncia. D, sempre. No início, meio e no final de palavra. Ou seja, cada vez que vocês vejam alguma palavra com D, certo? Con D, I, está no início, no meio ou no final da palavra, sempre se vai pronunciar como D. D, I, está no início, no meio ou no final da palavra. aqui as palavras né a primeira palavra então é dia 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 perfeito muito bem e que significa dia muito fácil lembrem-se que em português não temos acento na palavra certo em espanhol lleva acento em português no ya depois damos chica 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 porque o rio no rio de vocês eu lembrei que algumas alguns meninos que são pequenos quando a mãe pergunta para eles como está a comida e eles falam dica certo alguns bebês hablan assim então eu escutei e eu imaginei que vocês falavam dica como de com doble l mas não é mais sobre brincadeira minha é só lo piada minha assim tá dica que significava dica propina propina chica não não propina não não um consejo um consejo dato certo um tipo como decíamos certo em por exemplo começamos a aula com a dica de sexto se vocês olharam a apresentação falava aí e no título dica do dia alguma coisa assim se é como el tipo de data freak del dia certo dica um consejo sí depois temos dicionário quero ouvir vocês dicionário 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 não é dicionário dicionário e isso perfeito aí alguém falou muito brasileiro perfeito isso então aqui nas três primeiras palavras temos o de e no início de palavra e vocês olham dia dica dicionário vamos continuar idioma idioma isso perfeito idioma depois temos perdido 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 isso perfeito muito bem eu estou perdido não sei onde estou que alguém me ajude certo uma vez tuve que dizer isso algum dia lhe vou contar isso perdido né depois temos pedir muito bem isso aí muito bem então aqui vemos que temos o de e no meio de palavra ou no final de palavra como no último exemplo pedir então vocês cada vez que encontrem uma palavra que tenga de e vocês vão pronunciar de esteja no início meio ou no final de palavra tá bom estou super fácil certo de e de em todos lados que aparezca sim todos lados mas não entanto quando temos aqui do outro lado da da apresentação de e ele se vai pronunciar como de como como lo vimos recém certo como já olhamos faz pouco de sempre no final de palavra Solamente quando temos o de e final de palavra vamos pronunciar como de tá então temos por exemplo sede 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 muita sede. Eu tenho tudo hoje. Depois temos o color verde. 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 Adoro quando vocês falam. Eu fico muito feliz. Perfeito. Verde. Depois temos grande. Grande. Isso. Grande. Isso. Muito bem. Depois temos aqui verdades. Verdades. Desculpa. Verdades. Isso. É verdade. Muito bem. Isso. Depois temos cidades. Muito bem. Cidades. 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 Isso. Então, aqui. Atenção. Temos cidades que termina em esse, certo? Cidades. Mas as s não me vão interferir na pronunciação de mi de e. Eu sigo pronunciando cidades. Só agrego a s no final. Não há problema com isso. Já? Se termina em s, eu sigo a regla de que se pronuncie como g. Nada mais. Cidades. E depois temos a última. Regis. 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 Lembrem-se que a regis. Começo de palavra se pronuncia como j. Certo? Recuerden que a R, começo de palavra se pronuncia sempre como j. Sim? Regis. Regis. Isso. Regis. Perfeito. Muito bem. Então, resumo da pronúncia de georgi. Cada vez que tengamos, cierto, de e en mi palabra, cierto, que eu vou a ler ou que eu vou a dizer e se está ao final da palavra la vou a pronunciar sempre como g. Sí? Aí ustedes se podem memorizar alguma palavra como para que se acuerden de la regla. Por exemplo, eu sempre me acuerdo de granchi. Sí? Granchi. Listo. Entonces, y também, se termina en s, certo? La s não me vai interferir na pronunciación de mi de e. Vai ser sidachis, certo? Aí, agrego somente a s a a pronunciación. Exactamente. Também, outra coisa que eu noto cá é que quando a de e está solita também se pronuncia g. Por exemplo, quando temos a preposição de. A ver, algum exemplo que não se me ocorre agora. G. Estamos hoje é 3 de agosto. Por exemplo. Sí? Aí tem o exemplo. Hoje é 3 de agosto. Então, quando temos essa de solita, certo? Que é a preposição, le vamos a colocar igual e le vamos a pronunciar como G. Sí? G. Porque está solita. Quando la de e este quedou se quedou pegada. Se quedou pegada. Aí sim. No, está inestable mi conexão. Vete aqui. Vete aqui e tem a culpa. Vete aqui. Sí, volviu. Ya. Então, até onde escuchar? Não, vou repetir tudo de novo por se acaso. Já. A de e solita, certo? Dijimos que vamos a pronunciarla como G. Por exemplo, hoje é 3G agosto. Sí? Se entende que hoje é 3D agosto. Esa D vamos a pronunciarla sempre como G. Tá? E quando tengamos la de e en qualquer outro lugar, seja al comienzo ou ao meio da palavra, vamos a pronunciar igual que em espanhol. De. Por exemplo, dever. Sí? Eu falo deber. Com B corta em português. Deber. Eu não vou falar de ver, não. Deber, porque está no começo de minha palavra, la de e. Sí? Deber. E assim, algumas palavras que vamos a ir encontrando no caminho, eu vou falar para vocês, não. Se é aqui, você pronuncia de certa forma, tá? dúvidas? Como a pronúncia até aqui? Alguma dúvida? Como a pronúncia? Não. 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 Redes? Não. Redes. Perfeito. A última palavra. Redes. Por exemplo, atualmente está muito à toa, está muito comum que todas as pessoas tenham redes sociais. Redes. Isso. Igual como em espanhol. Redes. Certo? Posso continuar? Poxe. Sim. Poxe. Isso. Por que usamos ese pollo? Vamos a ver o tiro. Poxe. Poxe. Por que? Certo? Porque temos o de e ao final da palavra. Então, já não me podem pronunciar mal. Poxe. das pronunciações. Vamos, então. Estamos aqui, como eu falei, já vamos começar a falar um pouco mais de português nas aulas. Quando vocês queiram perguntar algo para mim, seja pelo chat ou pelo microfone, vocês vão ter que tentar escrever ou falar em português, tá bom? No chat é um pouco mais difícil, talvez, porque temos letras que não está no teclado do espanhol, mas aí vocês podem escrever de qualquer forma. Mas, quando vocês falam oralmente comigo pelo microfone, vocês vão utilizar certas frases que talvez possam ser úteis para vocês. Por exemplo, não entendi, típica, muito comum, não entendi. Eu vou explicar novamente o que você não entendeu, tá bom? Como se escreve blá 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 e aí vocês perguntam para mim como se escreve sei lá, como se escreve caneta, tal coisa. E aí eu vou soletrar para vocês as letras da palavra para que vocês escrevam. Pode repetir, por favor, é muito fácil aqui a frase. Pode repetir, por favor, também, fácil. O que está escrito? É muito... Aí o que está escrito pode ser, né? Mas é mais utilizado quando eu tenho a louça e eu escrevo com minha caneta, mas aqui pode falar também. Mais alto, por favor. Aí eu posso falar talvez um pouco mais alto ou subir o meu volume do meu microfone ou qualquer coisa, tá bom? Então aqui são algumas das frases que eu quero que vocês já comecem a utilizar comigo, tá? Porque eu falo a maioria do tempo das aulas em português. Então eu gostaria que vocês também falassem comigo um pouco mais de português. Porque lembrem que o curso é corto, né? Vai durar até setembro. Então já ficam quase dois meses. Então eu quero que vocês aproveitem muito esse tempo para que vocês pratiquem português, cometam erros, se se equivoquem, para que vocês aprendam, né? Se você se equivoca, aprende. Sim? A mim não funciona isso. Dúvidas com as frases aqui que vocês vão ter que utilizar desta aula para a gente? Eu, Paul. Eu, fale. Paul, pode pronunciar por favor? Por favor. Por favor. Isso, por quê? Certo? Porque na R está ao final da palavra. Claro. Que dijimos com a R final da palavra? Como se pronuncian? Como J. Como J, certo? Por favor. Isso. O porno não havia entendido bem por isso. Ah, é que a vez hablo um pouco rápido e com a garganta seca já sai qualquer coisa. Por isso tomo muita água. Chinata. Tá, pode ser conchimada. Vale, Raquel. Sala e aula não quer dizer o mesmo? Sala é o lugar e aula é a classe. Por exemplo, esta é a aula em português. Sí? É a classe em português. Sí? E sala é o salão. O lugar onde estamos onde vamos estar todos sentaditos. Ah, já. Graças. De nada. Alguma outra dúvida antes de continuar? Professora? Fale. Ah, quando você pergunta posso continuar? Aham. Como eu posso contestar? Como posso contestar? Muito bem. Como posso contestar ou responder, né? Posso continuar e vocês têm que responder para mim. pode, pode sim, não pode ou ainda não. Temos aí essas quatro respostas. Vou repetir novamente. Quando eu pergunto posso continuar? Vocês podem responder para mim. Pode sim, pode, pode não ou não pode, ou não pode, não pode, certo? Aí, de acordo que se invertimos o orden não, não é problema. Pode não ou não pode e ainda não. O que significava ainda não? agora não. Quase. Todavia não. Aún não, certo? Muito bem. Aún não. Como se escreve? Como se escreve? Como se escreve? Como se escreve? Ainda não. Vamos escrever aqui para que os colegas do YouTube também possam ver, né? Vamos aqui. Ainda, ops, ainda não. Aí, o não, certo? Lleva essa olita que aqui não a faço porque não sei o teclado onde está. Não o tenho atualizado. Ainda não, certo? Todavia não. Recuerden que aí vai com esse til. Aí. Vamos a dibujar. A ver, veamos. Aún? Também pode ser? Aún? Aún não, certo? Todavia não. Aún não. Aí, eles dibujei um rojo aí na olita. Meu pulso não é tão malo. Posso continuar? Posso continuar? Isso. Perfeito. Isso. Muito bem. Vamos então. Ops. Vamos a... Eu acho que isso aqui não se pode borrar. Ah, sim. Se pode borrar. Acá está. Listo. Não he dicho nada. Aí, sim. Alguém conhece o que é isso aqui? Alguém já esteve, talvez, em uma dessas coisas no Brasil? Alguém sabe como se chama isso aqui? Os viajeros, eu acho que temos viajeros na aula. Lanchonete? Isso. Muito bem. Lanchonete. O que é um lanchonete? O que vocês olham aqui, né? é um lugar onde você pode comprar comida rápida, por assim dizer, né? Você pode comprar coxinhas, que gostoso, tapioca, suco de laranja, suco de manga, e todas as coisas gostosas que você se imagina, você pode encontrar em um lanchonete. E são muito mais baratos do que um restaurante. e isso é o que vamos falar na aula de hoje. Fale. Como um kiosco, certo? Como um kiosco, algo assim, mas um pouco mais grande porque estão ubicados nas esquinas das calles, quase sempre. Então, muito barato. Muito barato, muito gostoso, muito barato. Eu adoro. Muito. Muito. Eu tenho vontade de ir lá, agora. Tá. Então, e vocês como olham na imagem, vocês podem encontrar sanduíches, aqui coisas salgadas para comer, pizzas, um pedaço de suco, chá, café, cerveja. Cerveja. Isso. Cerveja. Muita coisa. Muita coisa. E açaí, eu adoro açaí. Muita coisa. Nesta aula, eu fico com muita fome porque falamos de comida. Então, eu falo assim como a saliva sai pela minha boca, né? quando falo de comida do Brasil. Então, lanchonete é um lugar muito barato para comer. Se vocês querem viajar no futuro para o Brasil, eu recomendo para vocês que experimentem, né? Comprar aqui alguma coisa, provar. É muito gostoso, muito barato também. Então, vamos aqui apagar aqui. Lanchonete, né? Se escrevia. Vamos a continuar. Por que eu falei isso? Porque a professora não fez a tarefa. Que já. Não fiz a tarefa, mas estão com a resposta. Já não importa. O defecto não me acompanhou esta vez. Já. Estão deveria não ter feito vocês, mas já a professora o fez. Assim que, tarefa feita. Vamos avançar mais rápido. Lição 3. Comer e beber. Isso vamos ver hoje. E aqui vocês podem perguntar para mim o que significa o choripão que saiu desde algumas classes, certo? Tão memorável. Sim? Que em minha casa nos acordamos e ainda nos reímos. Assim que sim, vamos a falar de tudo isso em esta classe. Temos, o que você come ou bebe. Tínhamos aqui que escrever o que comíamos ou bevíamos em restaurante e na lanchonete, né? No restaurante, principalmente, vocês encontram pratos feitos, né? E na lanchonete, como já falei, coisas mais rápidas, mais fáceis de que vocês comprem. Então, a cerveja, aqui, vemos que temos nos dois, no restaurante e na lanchonete. Eu preciso de um voluntário para ler a segunda palavra aqui. Número dois, aqui. Eu. O quê? Professora. Eu. Eu. Perfeito, Raquel. Lê-me essa palavra. Sanduíche. Isso. Muito bem. Sanduíche. Muito bem. Perfeito. E o sanduíche, principalmente, o encontramos na lanchonete, né? Porque é mais rápido. depois, outro voluntário por aqui, alguém? Vinho. Vinho. Muito bem. O vinho, muito mais... Vinho. Isso. É um vinho, muito mais... Isso. É muito mais encontrado no restaurante, né? A seguinte, alguém quer ler para mim? Refrigerante. Isso. Refrigerante. Muito bem. O que será um refrigerante? Bebida. Isso. La bebida. Certo? Muito bem. É um pouco complexa a palavra, né? Refrigerante. Tem muita coisa aí. Refrigerante. Aqui, vocês encontram na lanchonete e no restaurante, tá bom? Nos dois. Depois, alguém quer ler para mim a seguinte coluna? Aqui. Feijoada. Feijoada. Oh, que gostosa. Eu estou já imaginando a feijoada. Nossa. Tá. Feijoada. O que é a feijoada? Alguém sabe? Porotos negros. Porotos negros. O um monte de coisas deliciosas. Cariño. Isso. Tiene cerdo, tiene um monte de coisas. Muitas coisas aí. Isso. Feijoada. Exactamente. É muito rica. Ya. Feijoada, certo? Feijão. Viene do Feijão. Vamos a escribir aqui no chat. Ou melhor aqui na imagem. Já me gostou aqui escribir. E deixarle sem ver. Vamos a ver aqui. Feijão. Aí, o Feijão. Vamos a escrever aqui. Feijão. Aí está, certo? Feijão são os porotos. Sí? Feijão. Isso. Feijão. Então, feijoada se pode traduzir porque não é o mesmo que o de nós. É como uma porotada porque tem muitos porotos e muitas outras coisas mais. Ya? Para que se hagan uma ideia. Mas é de porotos negros. Não de blancos como o acostumbramos a encontrar aqui. Je pois. Alguém que leia para mim essa palavra eu acho que mais de algum de vocês gosta. Caipirinha. Caipirinha. Eu imagino vocês Caipirinha. Muito gostosa. Isso. Eu imagino vocês que quando falam Caipirinha e me dizem um saludo imaginário. Caipirinha. Nos dois. No restaurante e na lanche você também pode encontrar. Né? Depois temos algo para comer. Que alguém me leia o seguinte aqui. Peixe. 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 Grilhado. 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 Peixe. Grilhado. O que será o peixe grilhado? Pesado. Não. Dorado. Não. Peixe a la plancha. Grilhado. Grilhado. Muito bem. Alguém me gritou del más allá. Cierto? Peixe. Pez. Cierto? O pescado. Grilhado. Cierto? Peixe grilhado. Isso. E depois uma coisa muito gostosa também que é o suco de laranja. Né? O que será a laranja? Laranja. Laranja. Muito bem. Laranja. Jugo de naranja. Isso. Por que o jugo suco então se chama suco? Por que? Por. Certo? Com a diferença que aqui se escreve ou seja, na propaganda se escreve com zeta pero viene daí. Si? Suco de laranja. suco. Oh! E explotou la mente como oh! Por isso se chama suco, suco, suco. E aí uno lo veem todos los comerciales todos lados. Suco. Jugo. Ya? Número 1 no restaurante e na lanchonete. Preciso de 2 voluntarios para recrear o diálogo muito pequeno daqui. Muito pequeno. Aqui o primeiro que eu estou aqui señalando. Alguém? Eu e eu? Eu? Quem é eu? Susana? Susana e que mais? E que mais? Javiera. Ya, Susana e Javiera. Ya, Susana, lea a primeira e depois Javiera responde. Você está com fome? Não, mas estou com se Seji. Muito bem. Perfeito. Então, a pergunta, que falará a pergunta? Você está com fome? Eu pergunto para vocês. Vocês estão com fome? Que será fome? Está com hambre. Você está com hambre? Exato, estás com hambre? Estás hambriento? Certo? Está com hambre? Fome, certo? É hambre. Ya? Fome, hambre. Não, mas estou com seji. Certo? Aí saliu a sede que vimos recién na fonética. Certo? Muito bem. Outros voluntários precisam de dois. Só dois. Nós somos muitos. Vamos, gente, participe. Eu? Quem é eu? Francisca? Francisca. Tá, quem mais? Alguém que queira participar? Ou fala com a Francisca, não tem problema, não. Alguém mais? Eu, Sofia. Sofia, já Sofia. Vamos, Francisca. Comienza usted e Sofia diz a sua grande intervenção. Vamos tomar um aperitivo. Continua. Você gosta de caipirinha? Gosto. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Vamos tomar um aperitivo. Você gosta de caipirinha? Certo? Aqui temos duas perguntas. E respondem com a última. Aqui me quero detener um pouco e o vou explicar em espanhol para que quede clarito. Que é relacionado a pergunta que me haciam quando les perguntava que posso continuar? Posso continuar? Como responde essa pergunta? Aqui também tem uma resposta. Você gosta de caipirinha? O verbo de la frase aqui de la frase interrogativa de la pergunta é gosta. Então, a outra pessoa se vai responder afirmativamente vai responder gosto. e se fosse negativamente ela pode falar não gosto ou gosto não. Vamos escribir aqui. Vamos achicar isto um pouquinho. Creo que a letra está gigante. Não sei, mas algum dia vamos saber. Não gosto Vamos aqui a escribir abaixo. Vamos borrar o feijão. Vamos escribir aqui. Não gosto Certo? Vamos ver aí. Se vê? Sí. Não gosto ou gosto não. Gosto não. Vamos subir um pouquinho. se alcança a ver? Algo certo? Aí. Todavia me pilla esta tecnologia se queda pouco vamos a ir descifrando. Não gosto ou gosto não? Se fosse a resposta negativa. Ya? Se fosse negativa a resposta eu posso responder gosto não ou não gosto. Ya? Qualquer das duas opções está correcto. Ou lo mesmo aqui. En el chat hay uma pergunta. Ya. Gracias secretaria. não. Profe uma consulta e caso de que uno simplesmente diga aceca é o now está correcto ou se toma como no resposta? Não, é resposta é resposta, é válida, é super válida, pero recuerden que ellos são muito alegres, carismáticos, simpáticos, amorosos. Então, se lhe respondes now, é como no e andas de la punta do cerro. Muito perco. Ah, ok. É como muito seco, muito impersonal. Então, claro, você pode dizer assim como não, blá, blá, blá. Se estão insistindo muito, por exemplo, nas playas, não sei, te oferecem muitas coisas e te oferecem e te oferecem e como que uno quer que compre, você diz não, assim como já, não, assim como aléjate, não. aí, aí eu sempre respondo um pouco mais pesada, ou seja, sempre respondo pesada, mas não seria como a forma mais cortante, já? Existe, valida, eu posso fazer, mas me expressa algo mais cortante, não tão cortante, talvez, já? Assim que existe. Eu vou para a pergunta do chat, diz, mas a resposta afirmativa não se respondia sempre com sim? Não. Me travi que, não sempre. O que sempre tem que responder, sempre, sempre, é com o verbo, e o sim é para enfatizar. Por exemplo, vamos aqui, vou recrear, certo? A resposta. Você gosta, chica e pirinha? Gosto. Sim, sim, me gusta, normal. Sim, assim como gosto. Se me traem uma, me la tomo, gosto. E, em cambio, se eu agrego o sim, vão cambiar a interpretação. Você gosta, chica e pirinha? Gosto sim, traga muita, se vou tomar muito. Gosto sim das caipirinhas. Sim? Se entende? Quando um agrega o sim, é para enfatizar que realmente te gusta ou queres fazer a coisa que te estão perguntando. Se eu respondo com o verbo, assim como gosto, sim, gosto. Claro, te gusta, mas a lo mejor não é fanática. Sim? Se entende? Sim. Sim? Perfeito. E quando um responde muito gostoso, como dizem você? Muito gostoso. Quando me perguntam como está a comida, por exemplo, como está o trago. Muito gostoso. Aí eu respondo muito gostoso. Por exemplo, o chiquillo. Por exemplo, os chiquillos. Agora entendi, agora caí. Por exemplo, temos a feijoada. Você gosta da feijoada. Eu gosto. É muito gostosa. Por exemplo. E aí eu estou agregando informação a minha resposta. Ou seja, sim, me gusta e é muito deliciosa. Certo? Isso um pode agregar assim como para enfatizar. Sim? Se entende, Raquel? Sim, ok. Obrigada. De nada. E para os chiquillos, certo? Como não sei que companheira nos dize isso, certo? Que me fez acordar de algo, mas não importa. Claro, para os meninos ou meninas também, certo? Podemos dizer que está muito gostosa ou muito gostoso, que tem o mesmo significado que no español. Que está rico, para que se entende. Então, vamos com o último diálogo antes de que nos pongamos a falar de outras coisas, certo? E não da classe. Vamos com o último diálogo. Alguém que quer falar comigo? Aqui? Sem medo, sem nada, nadie nos vai retar. Eu posso ir, Roxana. Roxana, já. E alguém mais? Mijair, Mijair. Olá, Mijair. Olá, Vamos, Roxana, comienza com você. É o que você vai pedir? Eu quero um filé com legumes. É você? Para mim, um aspecto misto. Muito bem, e muito vocabulário aqui para ver. Perfeito, isso. Muito bem, parabéns aí pela pronúncia dos colegas. Muito bem, perfeito. Vamos apagar. Karen, para dizer que a comida está rica, pode usar o termo exquisito? Não. Não, eu vou explicar, mas pausa nessa pergunta e termino de ver o diálogo e vamos ver o exquisito, que significa exquisito, já, assim que não digam isso, exquisito, não. Já, para adelantar. Vamos a, vamos com o vocabulário primeiro do chat, do diálogo. O que você vai pedir? Eu quero um filé. Que será filé? Filete. Filete. Muito bem. Com legumes. Que serão legumes? Legumes. Legumes. Não. Não. Era como um arroz. Não. Verduras. Isso, verduras. Já, já, ok. Legumes são, por exemplo, o brócolis, cenoura. E aí vamos a ver no cardápio da próxima página, aí o que significa legumes. Mas legumes são verduras, pode ser verduras surtidas, verduras. Aí qualquer tipo. Uma primavera. Aí tem a primavera. Legumes. E espeto misto. Muito bem. Brocheta. Brocheta. Mixta. Muito bem. Espeto significa brocheta, sí? E misto, que significa que tiene seguramente de varias carnes, de varias verduras. Su anticucho. Exato. Como un anticucho. Muito bem. Certo? Espeto misto. Uma brocheta, certo? Aí com carne, quizás de vacuno. Por que estou falando em espanhol? Com carne de boi, de porco, de frango, de... de Perú, também pode ser tanto faz. Frango. Que será frango? Pollo. Pollo. Certo? Se alguém quer insultar carinhosamente a um irmão e dizer que é terrível pollo, ele pode dizer que é terrível frango e não se vai saber que é. Eu assim tratava a minha prima, quando aprendi essas palavras. Mas, bom. Como se dizem legumes? Legumes. Vamos ver o tiro. Um momento, que tenho várias perguntas em pausa. Exquisito. Aguarde-se. É, sim. Exquisito. Sim. Não se me olvida. Já. Então, temos frango que é pollo, dijimos. Carne de boi. Que será? Carne de boi. Bacuno. Bacuno, certo? Muito bem. Porco. Cerdo. Cerdo. E peru? Não sei. Peito de peru. Eu gosto muito fazer meu pão com peito de peru. Ah, com um pão. Isso. Certo? Com pechuga de pão. Como se escreve? Peru. Igual que o país. Não, já. Peru, certo? Pão. Vamos a escribirlo acá en la pizarrita que tenemos. Peru, certo? Pavo. Ui, conhece. Peru, sí. Igual. Pavo, certo? E peito não é o que vocês pensam. Sí? E cuidado com a pronunciação e cargar a voz porque não pode dizer... Ustedes sabem. Peito ou peito, já? Então, não. Aqui em português é peito e significa pechuga. Sí? Quando a parte dos animais sobre todo de as aves pechuga, peito. E peru, pechuga de pão. Sí? Isso eu comprava muito lá no Brasil. Sim, tá. Então, pegue carne de vacu... Não, como se chama? Carne de boi. Vamos aqui. Vou apagar aqui o Peru e carne de boi. Super feo se vê, pero é assim. Carne de boi. Como de boi, algo assim. Certo? Sí. Sí, porque as vacas de ellos são bem feas. Pero sí. Carne de boi. Se parece mais a los boi que a vaca de nós. Sí. Ya. E temos o frango. Vamos a escrever aqui. e o porco. Isso. Carne de boi, frango e porco que são os mais comuns. E peru que já vimos que era. Esquisito. Vamos com a palavra esquisito. Uno lo ocupa cierto en español. Es... Es... Para, perdón, como se dizia... Que coisa? Pollo, frango. Pollo, como se escribia... Frango. 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 Como franco, certo? Espero que não se sienta nenhum franco ofendido se temos na classe. Frango. Sí? Para que vocês asimilen aí a como se escribe. Esquisito. Volta então. Nunca vocês utilizem a palavra esquisito quando estão falando como alguém de comida ou de qualquer outra coisa em realidade. Por quê? Esquisito. Por exemplo, eu vou contar uma anécdota para vocês. Já que eu gosto de falar, vou falar mais. Um dia... Isso é verdade. Aconteceu uma aula e se alguma das minhas alunas antigas talvez possam lembrar. Um dia eu estava fazendo uma aula. Eu acho que era de português. Eu não lembro muito disso. E entrou pela primeira vez. estamos na metade do ano do curso. Eu acho que estamos em setembro, mais ou menos. E entrou um aluno que eu vi por primeira vez. Sentou na sala de aula, na cadeira, sentou ele. E começou a olhar para mim de uma forma muito, muito esquisita. Mas não é para que vocês entendam o que eu acho que vocês vão entender. Muito esquisita. Ele não falou nada em toda a aula. ele só ficou olhando para mim fixamente com uma cara de ódio. E ele olhava para toda a aula. A hora e meia que eu estava fazendo a aula ele olhava para mim. Eu tentava que ele participasse, mas ele não falava nada. Ele tinha uma bolsa que não sacava e eu falava entre mim. Eu pensava, esse menino algo vai fazer. Vai fazer contra mim, contra os alunos, alguma coisa vai fazer. então eu falei para as alunas depois que o aluno foi embora por sorte, foi embora com a mochila ou com a bolsa e eu falei para as alunas, esse aluno é muito esquisito, é muito raro. Então, esquisito, o que será? Extraño. Extraño, raro, certo? Pero extraño, mal. Sí? Extraño, mal. O sea, mal extraño. Sí? Se foi a professora outra vez. Me fui. Me fui. Pero eu lhe escuto. No, no, no. No, no. Ok, no me fui ou não me ouem? Não se foi. Não se foi. Que bom. Enseñarles esta exquisita. Ya. Então, esquisito significa extraño, raro, pero no mal sentido. Sí? Como este alumno, espero que no me esté viendo. Uno nunca sabe. Que era cierto, este niño entrou a la sala, me miraba fijamente y no paraba de mirarme y era muy extraño y todo muy extraño. Me tenía muy nerviosa y a todas las alumnas que estaban ahí, muy nerviosa. tenía su mochila y como que le agarraba y nadie sabía nada del niño. Primera vez que venía, no entendía nada. Y ahí yo falei a las colegas, este menino es muy exquisito. Sí? Que era muy, muy raro, cierto? Esquisito es raro. Entonces, si ustedes falen, no, la comida estaba exquisita para alguien del Brasil, ellos van a olhar para vosotros y van a mirar muy así como, mmm, ¿qué aconteceu? Uff, si la comida estaba muy gustosa, ¿por qué vos se faló que estaba exquisito? Sí? Entonces, exquisito, olvídenlo, excepto cuando encuentren a alguien muy raro o alguna situación muy rara, así como cuando uno tiene días raros y no sabe como qué pasa, así como esto es un sueño en la realidad, ¿cierto? Algo así, sí, pero exquisito para términos de comida o de algo positivo, no es, ya, así que exquisito, no lo usen, no lo usen. Ya, así que así como mi anécdota con el alumno extraño que hasta el día de hoy me cuento y una de esas tantas cosas que han pasado. Ya, ¿puedo continuar? Sí, ¿puedo continuar? ¿Qué dice legumbres? ¡Legumbres! 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 Vamos a ver, porque no me acuerdo porque yo las legumbres, les digo por su nombre, ya, pero la vamos a resolver fácilmente. Yo sabía que era legumis. Vamos a ver, es que tengo una pequeña duda que creo que es una, un alcance de zona, ¿ya? Lo vemos en un segundo. Por mientras, que yo busco aquí la tareita, ¿sí? Porque yo no le digo que es legumes como tal, porque el primer significado de legumes es verduras. Eso es fijo, ¿sí? Pero puede tener y tiene, ¿cierto? Un segundo. Sí. Término. Y vamos a ver el tiro. Déjenme cómo saco este texto. Ya, mientras cambio la diapo. que no se quiere cambiar. Vamos a ver. Ya. Legume, segundo diccionario. ¿Cómo se diría, perdón, cómo se diría algo exquisito, algo exquisito para nosotros, pero se diría muy gustoso? Exactamente. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, no sé cómo siempre mi computador me jodele aquí, ¿cierto? Ya. Entonces, yo quiero aquí eso. El legumes. Aquí yo tengo el diccionario abierto que yo utilizo mucho. El primer significado que sale, ¿cierto? es verduras u hortalizas. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo estoy buscando del portugués al español. Y ahora, legumbres, para que hagamos la tarea juntos. en portugués, se dice leguminosa. Leguminosa. Como súper científico el nombre. Leguminosa. Leguminosa. Parece hechizo de Harry Potter. Ya. Leguminosa. O grouse de leguminosa. ¿Sí? Eso es principalmente. ¿Ya? En algunas zonas igual lo van a encontrar como legume. Pero, lo primero que les aconsejo, ¿cierto? Si leen legumes, no piensen que son legumbres. Van a ser siempre primero las verduras. Ahora, si dice legumes, por ejemplo, en un cardápio, que es un cardápio que estamos viendo aquí en una presentación. Si vocês encontran, por ejemplo, legumes, y sale veijão, ¿qué mais? Todas las legumbres que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahí es que ellos optaron por esa palabra para decir que son legumbres. Los porotras, lentejas, garbanzos, etc. Pero, casi siempre, y en la mayoría de las veces, en menos en la experiencia que yo tengo, legumes siempre se van a encontrar como verduras u hortalizas, que también aquí la he agregado. ¿Ya? Cardápio. ¿Qué significará cardápio? Aquí, esa palabra aquí, cardápio. Carta. Carta, menú, ¿cierto? Entonces, cuando vocês vão para o Brasil, porque todos vamos a ir, ¿cierto? Es la gira de estudio, ¿no les conté? ¿No? Santo Tomás se pone con la gira de estudio. ¡Yujú! Ojalá, ¿cierto? Está lavado, profesora. Sí, hoy día estoy muy del lenguaje, así que voy a cuidar mis palabras. Eso está lavado, puede ser usado por contra. Puede ser. No, Santo Tomás, saludo al tío Santo Tomás, ¿cierto? Ya. Cardápio. Puede ser el menú o la carta. Ya, entonces, entonces, cuando vocês vão para un restaurante no Brasil, vocês pueden pedir o cardápio. ¿Y cómo van a pedir ustedes el cardápio? El menú, en portugués, que alguien me diga. ¿Você puede pasar un cardápio? Perfeito, muy bien. Eso, parabéns, muy bien. O, también puede ser, ¿vóce tiene un cardápio? Como tiene el menú, ¿cierto? Y ahí se lo van a traer, o como dijo Mariana, ¿cierto? perfectamente. ¿Você puede pasar el cardápio? Por favor, ahí ahí usted le agrega por favor para sonar un poquito más gentil, ¿cierto? Pero, perfeito, muy, muy bien. Eso. Entradas. Temos aquí entradas, carnes, ave, peixe, guarnizón, sobremesas, y mucha cosa. Si ustedes terminan con hambre después de esta clase, no me echen la culpa. Yo les advertí la clase pasada. Entradas. Temos salada de palmito y hervillas. ¿Qué será una salada? Salada. Ensalada de palmito y hervillas. Arbejas. Arbejas. Perfeito, muito bien. Salada mista. Si ustedes peden una salada mista, la salada mista va a tener alfase y tomate. ¿Qué será una alfase? Lechuga. Lechuga. Lechuga, muy bien. Y tomate, tomate, ¿cierto? Tomate, tomate. Ah, ya hablé al revés, pero usted entiende. Canja. Canja es un plato típico del Brasil que es tipo sopa, pero sopa con muchas cosas. Sopa con frutos del mar. ¿Qué serán los frutos del mar? Caldillo. Es una cosa así, como un caldillo, ¿cierto? Los frutos del mar son los mariscos. Mariscos. Exacto. Así se dice mariscos. Frutos del mar. Frutos del mar. Super romántico. Frutos del mar. No canja, entonces, sería como un caldillo, algo parecido. No es igual, pero parecido, ya para que tengan una idea. Sopa de tomate, muy parecida, muy igual a español, y creme de aspargos. ¿Qué serán aspargos? Aspargos. Espargos. Espargos. Eso. Muy bien. Carnes. Tenemos filé grelhado con legumes. ¿Qué era grelhado? Dillado. Eso. Entonces, será un filé grelhado, ¿cierto? Un filé dillado con qué? Verduras. Con verduras. Muy bien. Bife a caballo con ajos. ¿Qué será un bife a caballo? De caballo. ¿Viste de caballo? No. De caballo con caballo. Con arroz no entendemos con arroz, ¿cierto? El agregado, con arroz. Bife a caballo, también un prato chípico del Brasil, y es semelante al bistelo pobre. Parecido. ¿No es igual? Parecido. Pero más menos para que se hagan una idea. Lombo asado. Cerdo asado. Exactamente. ¿Cierto? Es el lombo asado principalmente el porco. ¿Sí? Es del chancho. Del cerdo. Chancho. Ya se me salió el chancho. ¿Cierto? El cerdo. Lombo asado. Y un espeto misto que ya vimos que era cierto este anticucho. Esta brocheta, ¿Cierto? Que si está en las carnes significa entonces que no debe tener verduras. ¿Ya? Seguramente tiene de todos los tipos de carnes o etcétera. ¿Ya? Por eso es espeto misto. Igual el sanduiche misto muy común en lanchonechi. ¿Sí? Sanduiche misto. aquí es el jamón queso. ¿Sí? El sanduiche mixto es el jamón queso. ¿Sí? Si les preguntan o les ofrecen un sanduiche mixto significa que va a tener jamón y queso. ¿Ya? Aves tenemos frango a pasariño. ¿Qué será un frango a pasariño? Y entre paréntesis tenemos alio y óleo. ¿Qué será? Es un pollo al jugo con ajo y cejo. Más que pollo al jugo, ¿cierto? O frango a pasariño significa un pasariño que tengas asas. ¿Asado? No, alas, no asas, alas. Alas. ¿Cierto? Frango a pasariño, ahora me vi recién como me veo haciendo esto, me vi recién en la cámara. Frango a pasariño, es pollo, ¿cierto? Que viene con la pechuga, las alitas, ¿cierto? Y todo. ¿Y qué viene esto? En ensopado, nada que ver, enveturado, ¿cierto? Para así decirlo, con ajo, alio, ¿cierto? y óleo, ¿qué significa óleo? Aceite. Aceite. Aceite, cualquier tipo de aceite. Sí. Perfecto, hizo. Óleo, cualquier tipo de aceite, de maravilla, de granola, canola, granola, mi mamá le dice granola, es canola, ¿cierto? De maravilla, y de todos los aceites, excepto el aceite de oliva, ¿ya? El aceite de oliva, y ustedes si piden aceite, si piden no, tráigame el aceite, ¿cierto? A mis papás les pasó en estas vacaciones del verano pasado, pidieron aceite, pero ese aceite es el aceite de oliva. Es el único aceite que se dice aceite, los otros son óleos, ¿ya? Así que ustedes si piden aceite, les van a traer aceite de oliva, ¿ya? Así que cuidado con eso. Si piden óleo, les van a traer el común y corriente, quizás el de maravilla o el más común que utilicen allá, ¿cierto? Como aquí cuando tenemos uno para freír, otro para la ensalada, ¿cierto? Algo así. Entonces, aceite, aceite de oliva, ¿ya? Y óleo, que puede ser cualquier aceite común, comestible, obviamente. Después, tenemos frango ensopado con batatas. ¿Qué serán las batatas? Las papas. Las papas, muy bien. Y frango ensopado, que falou a colega anterior Menchi. O pollo adobado. Pollo ensopado con papas fritas. Pollo al jugo. Ensopado. ¿Cómo está el pollo? Lleno de sopa, ensopado. Entonces, frango ensopado con batatas, va a ser pollo al jugo con papas. Papas cocidas, ahí depende de lo que le ofrezcan. Pero ensopado significa al jugo. ¿Ya? ¿Puedo continuar con los peixes? ¿Puedes? Poder. Poder. pode. Muito bem. Peixe a brasileira. Peixe a brasileira. O peixe cozinhado a brasileira, ¿no? Peixe a brasileira. Se alguien tiene alguna dúvida, alguna curiosidad de que o peixe a brasileira, vocês pueden ahí googlear y ustedes van encontrar a primera imagen. Aquí yo estoy olhando a brasileira que tiene mucha cosa. Los brasileños costuman cocinar con mucha cosa. Mucho queijo, mucho alho, óleo y todo muy gustoso. Después tenemos entonces peixe brasileira, cierto, es el pescado como ellos lo preparan de una forma muy especial. ¿Ya? Y con muchas cosas y mucho man rúquio. Después tenemos filé de peixe frito con molho de camarón. ¿Qué es un filé de peixe frito? Exacto, ¿cierto? Como un bistec, un filé de pescado frito con molho. ¿Qué significa molho? Salsa. Salsa de camarón. Molho de camarón, salsa de camarón. Molho de camarón, salsa de camarón. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Es como una musiquita. Molho de camarón, salsa de camarón. Molho salsa. ¿Y para decir salsa de tomate? molho de tomate. Molho de tomate. Molho de tomate. Perfeito, muy bien. Massas, aquí en la otra página. Massas, aquí arriba. Espagueti espagueti al suco. Suco. ¿Qué será? Suco, suco, suco. Suco. Suco, suco. El jugo. El jugo. El jugo con salsa de tomate. Y suco con salsa de tomate. ¿Sí? ¿Por qué suco? ¿Cierto? Porque no es ensopado, ¿sí? No es como que sea al jugo, sino es como un poquito más denso. ¿Sí? Es la boloñesa, es como la pomarola, por así decirle, como esa consistencia, ¿ya? Espagueti au suco, si ustedes piden eso, le van a traer los espagueti con la salsa y listo. Nada más. Después tenemos tagliarini a boloñesa. ¿Qué serán? ¿Qué será? Tagliarini a la boloñesa, ¿cierto? Ahí con la salsa y toda la cosa. Y la hazaña grachinada, ven que aquí tenemos grachinada, también una palabra aquí. Grachinada, ¿qué será? Con queso. Exacto, ¿cierto? Que va con quesito, ¿cierto? toda gratinada con el queso. Súper bien. Entonces la masa... ¿Lasaña se pronuncia igual? Igual, lasaña. Recuerden que la NH, ¿cierto? Se pronuncia como nuestra ñ. Entonces, algunas palabras, ¿cierto? Se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Ya? Así que no hay problema. Obrigada. Gina, guagni soins. ¿Qué sabes guagni soins? O sea, acompañamiento. Exacto. Muy bien. Temos ajos, batata frita, farofa. Y yo lembro que una colega de vosotros yo asoqué a Susana. No sé cómo me acuerdo de detalles tan pequeños, pero me acuerdo, ¿cierto? Susana me mandó un WhatsApp y yo la ignoré. Disculpe, Susana, ¿sabía? Me preguntó, farofa, ¿qué es farofa? Farofa, ¿qué es farofa? Antes de continuar yo con la respuesta, ¿alguien sabe? En comidas, ¿cierto? Ningún otro ámbito, solo comidas, por favor. Condimentos. Es un condimento, ¿cierto? Que es una harinita súper fina, rica, ¿cierto? De maíz, si no me equivoco. Y que se le echa a las... Yo le echo a todo, en realidad, cuando estoy allá, a todo. Farofa, por todos lados. Es muy rica, ¿cierto? Y que es una harinita, es como que fuera una... Acá también hay algo parecido. Pero más denso. No me acuerdo cómo se llama. Pero es como la... Como la sémola, como la nutrina. Como la sémola, es como esa consistencia, como ese grosor, para que se hagan una idea. ¿Ya? Como la chuchoca. Ahí está. La chuchoca. Me acordé. Como algo así. Fui yo, Susana. ¿Ya? Fui yo, profesora Susana de la Fuente. Ve, respondí tarde, pero respondí ve. Sí, gracias. De nada. Me acordé, la tenía aquí. Mi conciencia no me dejaba tranquila. Ya. Legumes. Aquí tenemos los legumes que estábamos viendo. Brócolis. Sí, brócolis es plural, ¿cierto? Brócolis. Cenoura. ¿Qué es cenoura? Danahoria. Danahoria. Muito bien, cenoura. Vagen. Cri, cri. Vagen. Sí, cri, cri. Vagen. Es, eu posso dizer que, a ver, cuando comemos vagen? no, no, no comemos. No, no comemos. No, no comemos. Vagen es una, es parecido, es verde, que usted cocina. Es como, es como, es como feijón verde. O que era feijón? Eu falei nada. Carina. Não, feijón. Poroto verde? Isso, vagen. É tipo feijón verde, né? Vagen significa poroto verde. Sí? Vagen. Não tiene nada que ver com el nombre, com nada. Vagen. E, a última, couveflor, que es muy parecida en todas las lenguas, en inglés, portugués, español, couveflor, es la coliflor, ¿cierto? Sobremesas. ¿Qué son las sobremesas? Postres. Postres. Entonces, aquí tienen, no, otro insulto, mentira, no usen insultos, ya. Yo ando hoy día muy bélica, pero ustedes no. Ya? Sobremesas, ya? Si quieren decirle, te comes todos los postres, ya saben otra palabra para no insultarlos. Ya. Sobremesas. Ya. Pujim y caramelo. ¿Qué será? Un budín de caramelo. Ya. Un flan. Un flan. Un flan. Un flan. Exacto. Es como un flan, ¿cierto? Un flan de caramelo. Sorvetes. Helados. Helados. Muy bien. Y frutas de la estación. Muy fácil. Frutas frescas. Frutas frescas, ¿cierto? De la estación, de la temporada, uno diría. Perfeito. Muy bien. Bebidas. Bebidas. Y aquí, yo creo que conocen muchas. No. Bebidas. Tenemos a cervejas. Cervejas. Eso. ¿Quién gusta de cervejas? ¿Quién gusta aquí de cervejas? Yo. ¿Cómo así? Yo gusto, ¿no? A Roxana falou, yo gusto, profesor. Yo no gusto de cervejas. No gusto. Tá. Cervejas, son cervejas. Después tenemos refrigerantes, que ya hablamos, que eran las bebidas. Si yo soy una persona muy fit, muy saludable, tal vez yo pez agua mineral. ¿Quién? Agua mineral. Después tenemos vinos nacionais y extranjeros. Sí, como vinos nacionales e internacionales, uno diría. Pero en portugués es extranjeros. Si vosés van para el Brasil, vosés tenéis que pedir vinos extranjeros, para que le den chileno. Si dicen nacional, no van a dar de Brasil. Ya, sí, extranjeros. es cierto. Exactamente. Temos brancos y tintos. Sí, igual que acá. Blancos. y tintos. Y aquí, en un cardápio, que es muy común encontrar eso en Brasil, dice, servicio no incluido. ¿Qué significa eso? La propina no está incluida. Muy bien. Perfecto. ¿Dúvidas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Cómo se dice choripán, entonces? ¿Alguien se le ocurre cómo se dice choripán? ¿O algo parecido al choripán? Tiene que ver con la palabra en inglés. ¿Nadie? Hot. Ya. En inglés es hot dog. Y eso, tradúzcalo al portugués. ¿Cómo se dice perro? ¿Alguien? Perro. ¿Casho? Perro. ¿Ya? No, pues. No me echa muy bien, pues. Llevamos un mes, pues. Me rompen el corazón de perro, ¿no? Ya. ¿Cashoho? ¿Cierto? Es perrito, perro, ¿cierto? ¿Cashoho? Y caliente. ¿Cómo se dirá caliente? Calenchi. No. No. Bueno. No me está muy bien, pues. Kenchi. Kenchi. ¿Qué está? ¿Será cashoho? Kenchi. 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 ¿Cashoho Kenchi? Eso. Kenchi. Ahí es como lo más parecido en choribanes. o una parrillada? Eso, perfecto. Asado, parrillada, ¿cierto? ¿Se dice? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Cómo se dice? ¿No? Que a mí se me acaba de olvidar la palabra, aunque no me crean. De verdad. Incluso tengo la imagen. Chujasquería es el lugar donde vocês comen asados y un chujasco. Ahí está. Chujasco, ¿ven? Mi mente está. Chujasco. Un chujasco. Eso es un asado. Eso. Es un asado. Chujasco. Vamos a escribir aquí para os colegas do YouTube. Chujasco. ¿Sí? Es el asado. Y chujasquería es la parrillada. Ahí me acordé del nombre en español. Chujasquería. Esto de no comer carne y no saber cómo se llaman las cosas. ¿Cierto? Chujasquería y parrilladas. ¿Ya? Chujasco, asado, chujasquería, parrilladas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra? ¿Y si la comida viene sin sal y yo quiero pedir ese condimento? ¿Cómo sería la manera correcta? Perfecto. Sal se dice igual. Sau. Recuerden que la L final de palabra, ¿cierto? Se pronuncia sau. ¿Sí? Ahí está. Sau. Y azúcar igual. ¿Y cómo pido eso? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Cómo pido eso? puede trazar un poco para ser un poco más educado, ¿cierto? Un poco de sal. ¿Puede trazar un poco de sal? ¿O usted tiene sal? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Vocé tiene sal. También puede ser otra forma. ¿Es un poco o un poco? Un, 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 un poco, ahí está. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Bla, bla, bla. Casi siempre son bien parecidas a las preguntas que hacemos, ¿cierto? En español, las que usamos en portugués. Solo que cambian algunas palabritas, pero es casi bien parecido la forma de pregunta. Otra pregunta. ¿Alguna otra dúvida? Profe, la diferencia entre óleo de mirar y óleo de aceite, la pronunciación. Neyuma. Vamos a ver. Óleo y óleo. 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 Aceite, ¿cierto? El aceite. Maravilla, etc. Maravilla. ¿Por qué no? Excelente. Vamos a poner maravilla como ejemplo, ya, porque no significa solo maravilla. Y óleo puede ser de ojo o de yo miro, ¿sí? No. A pronuncia, ¡eh, guau! Lembre, que la LH, ¿cierto? Se pronuncia como lí. Óleo. ¿Cierto? Y aquí, óleo sería a pronuncia bien parecida al español, ¿sí? Óleo. Como la pintura, ¿cierto? Que uno compra a veces. Óleo. Mas las personas, naturalmente, dicen, esta E, ¿cierto? Como I. ¿Sí? Óleo. Entonces, la pronuncia es igual, casi igual. Yo diría que es igual. Yo las pronuncio igual. ¿Sí? Pero la pronunciación es igual. Escrita, obviamente, es distinto, pero pronuncia igual, ¿ya? La Sofi, creo, no, no sé qué me preguntó. Gracias, profesillo. De nada. Gracias. Vale. ¿Cómo se diría completo? ¿Y cómo fue lo hizo? ¿Cómo se diría completo? ¿En portugués? ¿Cómo lo hizo en portugués? ¿Está por ahí la compañera que preguntó? ¿Cómo diría esa pregunta que me dijo en español, pero en portugués? O en portuñol, ¿cierto? Para empezar ya a practicar un poquito. ¿No? ¿La traumé? ¿Cómo puedo pedir un completo? Eso. Muy bien. ¿Cómo puedo pedir un completo? Perfecto, muy tuvein. Hizo, muy tuvein. Completo, ¿cierto? Yo que fui ahora este verano allá, dicen completo chileno. Y salen ahí todos los carritos, banderas chilenas y todo, ¿cierto? Mentira. Que la parte es mala allá. El completo. Si usted le pide un completo, allá como ya hay muchos chilenos, hay mucha gente, ¿cierto? Que ama a los chilenos. El completo como que ya está casi incorporado en su vocabulario, ¿sí? Pero comúnmente se encuentra como kashohokenshi. Que no va a ser solamente una vienesa y el pan, sino que le van a echar un montón de cosas. Huevo, papita del hilo y un montón de cuestiones. Que al final juntas son ricas. Al principio se ve feo, pero rico. Sí, yo diría que completo, lo más parecido y lo más común es kashohokenshi. Como lo vimos, ¿cierto? Ahí en el chat. O pedirlo netamente por completo. ¿Sí? Lo van a entender ya. Así como completo, siempre y cuando estemos en el contexto de comida. Ya. Así que sí, puede pedirlo completo. ¿Se entendió la alumna que me habló? ¿Sí? Recomiendo que usen siempre kashohokenshi. ¿Sí? Porque no son igual nunca los cachorros. Los cachorros. Los perros calientes o los hot dogs nunca son iguales en todos los países. Así que ahí tiene su propia cosa. Aquí en YouTube, que los tenía ignorados, discúlpenme. Lingüiza. Lingüiza, ¿cierto? Y aquí me sopló muy bien la María Fernanda. Es lingüiza. Vamos a anotarlo acá. Lingüiza. Ups, anoté el link de YouTube, lo siento. Lingüiza. Aquí, es con la cesegilia. Ya, aquí voy a dibujar. Vamos a dibujar. Ahí. Lingüiza. Se ve medio extraño. Lingüiza es la longaniza. Sí, lo más parecido a la longaniza que hay allá. Lingüiza. Ya que ahí la compañera nos colocó. Esa palabrita para saber. Lingüiza, entonces, la longaniza. Lo más parecido. Última duda antes de terminar. ¿Alguna otra dúvida? Percúntate aquí. Karencita, una consulta, por ejemplo. ¿Cómo le llaman allá? Con lo que acá se dice feria. Por ejemplo. Yo voy a comprar legumes. Exactamente. Comprar al tal lugar legumes. Perfeito. Feira. No. Feira. 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 Igual que el día de la semana. Feira. Igual. Igual. Feira. 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 Feira de legumes, verduras, e todo. E tudo isso. Perfeito. Última dúvida. Agora si, antes de finalizar a aula. Fale. Professora, ¿cómo se dice vocabulario? Igual. Vocabulario. Se escreve igual. Vocabulario. Isso. Ok. Obrigada. De nada. Então, ainda falta por terminar a presentación, mas vamos a continuar a próxima aula. Faltan aquí unos áudios y ejercicios mucho más engraçados. Então, eu peço para vocês que estudem o cardápio, tá? E se vocês pensam em outras comidas, anotem e a gente vê na próxima aula, tá bom? Vamos a falar aí um pouco sobre o que você gostaria de comer em tal data do ano, por exemplo. Tá? Então, amanhã eu vou subir o vídeo e a apresentação para que vocês tenham o material. E é isso, né? A gente se vê na próxima aula. Sem falta. E se tiverem dúvidas, vocês escrevem para mim pelo WhatsApp, tá bom? Então, isso, gente. Gostaram da aula? Sim. Não? Eu escutei esse silêncio e é rotundo. Tive amor entretenida. Muito gostosa a la clase. Ai, que bom. Tá. Então, gente. A gente se vê na próxima segunda-feira. Que tranquilo, tranquilo. Queijo. Queijo. Boa noite. Queijo. Quere queijo. Quere queijo. Como se diz entretenida. Entretenida. Igual. Não. Divertida. Divertida. Entretenido não existe. Divertido. Divertido se escreve igual. Divertido. Então, gente. A gente se vê na próxima segunda-feira. Que todos tenham um bom começo de semana. Estudem no vocabulário do cardápio. E qualquer dúvida ou pergunta, façam pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.